Aí, um presente bem original pra você agora que já tá preocupado aí com quem vai presentear, né? No fim do ano tem tanta gente que a gente quer presentear e não tem dinheiro pra todo mundo, né, Mar? Mas aqui a gente tem presentes, assim, a um preço bem legal. Esporta-retratos, quadrinhos originais a 5 reais. Você pode dar de 10 reais, tem uma infinidade também. Olha aqui, gente, por 5 reais, pra casa de praia. Essa é uma coisa original, 5 reais. Você pode fazer uma composição com várias, fica super bonitinho. Pra quarto de criança também fica super legal. Agora, quando a gente fala de presente, ó, agora pro fim do ano, por exemplo, né? Você tem aqui, ó, eu falei de quarto de criança. Aqui é só um exemplo, tem a partir de 10 reais, de 5, um monte de padrinhos. Você pode escolher, pra casa de praia, olha que dá. Esses aqui são com madeiras recicladas, só as práticas tem no Brasil. Com madeiras recicladas, olha que legal. Quem já tem o pôster também, pode vir pra cá? Vem que a gente tem as molduras, o maior acervo de molduras, molduras pratas, douradas, rádicas. Olha aqui os quadros PBs também, que lindo, né? Preto e branco. Vamos dar um exemplo de pôster, né? Vamos pegar um pôster? Vamos. Quem que eu vou falar agora, hein? Diego Rivera, quero ver se você tem aqui. Tem Diego, tem Diego Rivera, mas vou ter que achar, né? Então pega aí quem, vai. Olha, vou mostrar o Monet, ó, que legal. Monet. Ó, é o maior acervo de pôster do Brasil e do mundo, tá? Tem gravuras originais assinadas, litos, serigrafia de pintores brasileiros. Tem telas, é o maior acervo de telas do Brasil. Esses quadros estão fazendo super sucesso também. Faz o seguinte, quer dar um presente barato, original, então deixa a sua casa maravilhosa. Corre aqui pra arte, porque essa loja é uma tentação, viu, gente? Aqui na rua Turiaçu, número 1259, telefone... 3864-2971. Gabriel Monteiro da Silva, 632. Isso, telefone 30621-376. Cardoso de Almeida, número 52. 3864-5578. Dividimos em quatro vezes, eu tô te esperando pra tua casa ficar uma rara. Arte própria. É isso aí.